Como é que o senhor está vendo a adoção dessa pauta que parece uma grande farsa, que parece uma grande loucura, um grande projeto de poder pelos partidos mainstream? No Brasil, então, nem se fala, é quase todos. É interessante a sua pergunta, então vamos esclarecer para as pessoas os termos técnicos. Nós temos a energia efetiva e a energia alternativa. A energia efetiva são aquelas matrizes que você pode confiar. Então, você vai ligar o seu interruptor de luz, 99,99% das vezes vai acender. As alternativas são complementares. O discurso mudou, eles sumiram com a ideia de energia alternativa e chamaram de energia renovável. Olha só, eles omitiram isso. Então, isso é proposital, é importante a gente categorizar isso para as pessoas. A partir do momento que eles falam que é energia renovável, eles tiraram a ideia de que ela é alternativa, porque, inclusive, ela não é efetiva, ela não é energia firme. Uma energia alternativa, ela funciona das 100 vezes, você vai ligar lá a luz, 21 vezes ela vai acender. Então, a partir do momento que eles falam que vão colocar isso em grande escala, significa que eles estão levando a humanidade à pobreza total. É a total ausência de energia elétrica. Não adianta, você pode subir a tecnologia que for do painel solar, do seu moinho eólico, ele continua sendo uma energia alternativa. Ela foi feita para lugares que você não tem nenhum jeito de gerar. Microgeração. Você vai pôr uma bomba d'água, não sei aonde, você precisa ter... Ou vai manter um equipamento funcionando de medição, não sei aonde, você põe um painel solar. Fazer com que isso se torne a matriz energética efetiva, você precisaria cobrir os 10 maiores países do planeta. Estou falando cobrir completamente floresta, rio, tudo de painéis solares. Ou seja, isso não é possível. Essa conta já foi feita. Então, as matrizes têm que ser altamente eficientes e têm que ocupar o menor espaço possível. Por isso, uma usina de petróleo é pequenininha. Uma hidrelétrica é pequena, tem uma área de cobertura com a água, mas ainda é pequena. Uma energia nuclear é menor ainda. E os caras fazem um terror com a energia nuclear. A energia nuclear hoje é tão barata, tão barata, ela é cara para fazer a instalação. Mas a energia nuclear, a pilha nuclear hoje é ridiculamente barata. A gente já podia ter isso aí, faz tempo. E para quem tem medo de lixo nuclear, todo lixo nuclear de Angra está dentro de uma piscina, dentro da área de contenção. E ainda vai guardar mais uns 10, 20 anos lá com o lixo nuclear. As usinas de geração de energia elétrica por átomo, por exemplo, as russas de quinta geração, já estão queimando o lixo nuclear. Quer dizer, não estou entendendo mais qual que é o medo disso. E a França, se eu não me engano, a matriz energética da França é uns 80% nuclear. E vão se ferrar. Isso mostra... Mas eles vão se ferrar. Mas isso mostra a incoerência do movimento. Porque ao mesmo tempo que eles são naturebas e essa energia fóssil, combustível, eles são contra a energia nuclear por puro preconceito. Quer dizer, não tem nenhum tipo de... Mas tem uma informação importante, que como a França teve que fazer uma tecnologia lá deles, que eles quiseram tudo desenvolver, o negócio deu, os projetos parecem que não deram muito certos. Então o Macron já está querendo fechar, reduzir isso para 50% ou até menos. Eu fico imaginando que a gente sabe que o planeta agora vai entrar num período de resfriamento. E o francês não teria energia elétrica disponível. Porque eles vão ter que queimar carvão ou comprar essa energia de algum lugar. Vai ter uma nova revolução francesa em breve. Porque os caras vão morrer de frio na França, nos invernos. Olha...